Música Olá, boa tarde. 30 de outubro, o NT-Sul começa agora ao vivo com os principais destaques desta terça-feira. Seja muito bem-vindo. Cachoeira do Sul terá mais uma opção de farmácia 24 horas. A gente entende que a população não está sendo atendida de uma maneira eficaz, porque nós temos atendimento hoje no HCB e na parte alta da cidade, na Zona Norte, pela UPA. Começou a Festa dos Livros em Cachoeira do Sul. O livro está de novo na praça. 34ª edição do evento começa com o prestígio do público e também com a apresentação de talentos locais. Acampamento improvisado na frente de escola de Cachoeira do Sul, há uma semana na fila por uma vaga. Escola de Educação Infantil Rica Carvalho Bernardes, a creche Sagrada Família. Desde quinta da semana passada, pais e responsáveis se disponibilizam a ficar acampados em frente da instituição, tudo por uma vaga na educação infantil. Meio-dia e dois pelo horário de Brasília e você vai ver também no NT-Sul de hoje. O seu animal de estimação está com mau hálito? Esse é o tema do Vida Animal de hoje. Até o dia 7 de novembro, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas ao processo seletivo simplificado para 800 vagas de salva-vidas civis temporários nos meses de novembro de 2018 a abril de 2019. Serão 700 vagas para balneários e 100 vagas para águas de mar. Basicamente, os candidatos devem ter entre 18 e 55 anos, ensino fundamental completo, homens com altura superior a 1,65m e mulheres 1,60m. Durante as 200 horas-aula de capacitação técnica, o salário mês será de R$ 2.000. Após a contratação, a título de risco de vida, o valor dobra para R$ 4.000, mais vales-refeição e auxílio-transporte. O processo seletivo constará de exame de saúde física e mental, aptidão física, capacitação técnica. As inscrições para o processo seletivo de salva-vidas civis temporários devem ser feitas pelo site do Corpo de Bombeiros, cbm.rs.gov.br, até quarta-feira, dia 7 de novembro. O atendimento 24 horas na farmácia deve ganhar reforço aqui em Cachoeira do Sul. A Farmafisher, que desde março assumiu o serviço, vai disputar espaço com a rede São João. É que a filial da Rua 7 de setembro terá plantão a partir do mês que vem. Representantes pediram que a lei que regulamenta o horário das demais seja alterada. Marcos Portela e Paulo Alex Leuzinho utilizaram a tribuna popular na sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul na segunda-feira para falar sobre a alteração da lei que regulamenta o horário de funcionamento das drogarias, bem como o atendimento da população 24 horas. Desde março de 2018, a Farmafisher, localizada na Avenida Brasil nº 1506, assumiu o serviço. Na época, foi a única que manifestou interesse. Desde lá, ficou acordado que o atendimento das demais seria das 7h30 da manhã até as 10h da noite. Passando disso, somente a Farmafisher seguia atendendo. Mas desde setembro, a rede São João, segundo o representante, está atendendo a demanda da população e fechando às 11h da noite. O que justifica, segundo eles, o pedido de alteração do projeto de lei 66 de 2018. A gente entende que a população não está sendo atendida de uma maneira eficaz, porque nós temos atendimento hoje no HCB e na parte alta da cidade, na zona norte e pela UPA. Hoje, o atendimento do HCB, quem vai em atendimento, convênio ou até mesmo SUS, ele não tem ninguém atendendo aqui embaixo. E a demanda que a gente recebe de atendimentos após as 22h, cada vez está aumentando. Então, em decorrência a essa restrição de atendimento à população, que nós optamos em cumprir a legislação e ficar até as 23h, para que essa população não ficasse desassistida. Existe uma restrição na noite no transporte público, então a pessoa mais carente ou que necessita do transporte público, ela tem dificuldade de se deslocar até a parte alta da cidade. E ainda a população, por todo esse período de atendimento de plantão 24h aqui no centro da cidade, que foram cerca de 20 anos, ela ainda procura o plantão 24h aqui no centro da cidade. E um atendimento, nesse horário de 10h às 23h, a população procura aqui, porque ela não tem ainda o referencial de uma farmácia 24h em outro local. E o representante deste outro local garante que a população ficará melhor assistida e que nada disso irá prejudicar o serviço 24h da Farmaficha, que começou em março. A Farmaficha que teve presente todo inverno, na época mais difícil do ano, nós aceitamos esse projeto e a gente ficou ao lado da comunidade todo esse tempo, até agora, onde, né, ou agora, na época que está de verão, que as farmácias agora já estão querendo também participar das 24h. Mas a gente não vê problema nenhum. O atendimento 24h na Farmácia São João, da Rua 7 de Setembro, 1265, será a partir de novembro, segundo o Paulo. Primeiramente, a gente finalizou a parte de orçamentos, agora de adequação da frente da loja com porta de vidro, né, o pessoal da arquitetura da São João veio e analisou essas modificações que precisam para ter segurança para os funcionários e para a população na questão do atendimento, né, e começa daqui uns dias as obras, né. A gente precisa protocolar e tem 15 dias após o protocolo para começar o início dos atendimentos. A alteração foi protocolada na Câmara, segundo os representantes, dia 6 de outubro. Na próxima sessão, deve ser discutido pela terceira vez. Então, a gente propôs isso para a comunidade, esse atendimento 24h, né. E para nós, pelo que eu vi e pelo que eu conversei com os outros proprietários, todos aceitam esse acordo de uma boa. O gasto mensal, segundo os representantes, para atender 24h varia de 15 a 20 mil reais. Provavelmente, a gente tem que adequar uma contratação de três farmacêuticos, né, para atender a questão legal de CLT e convenção da classe farmacêutica, e mais os profissionais de atendimento, né, em dois ou três atendentes, né, devido à questão de carga horária e folga semanal. Então, mais seis pessoas provavelmente terão que ser contratadas para conseguir atender essa demanda, né. O preço do tomate disparou neste mês de outubro, afetando os postos de distribuição no Rio Grande do Sul. O aumento ocorreu principalmente nas últimas três semanas. Na CEAS, em Porto Alegre, local que abastece todas as regiões do estado, com frutas, legumes e verduras, a caixa de tomate de 20 quilos, que custava R$ 56,00 na semana passada, hoje está saindo por R$ 90,00, um aumento de 60%. Então, nessa época de inverno, nós fomos abastecidos principalmente pela região sudeste do país. E o frio, esse mesmo frio que atingiu forte aqui, o sul, também deu reflexo na região sudeste. Então, as lavouras de lá atrasaram a produção. Foi bem na época da formação de frutos. Então, menos oferta no mercado, a tendência é a elevação de preço. De acordo com o último levantamento da distribuidora, até o ano passado, a média do volume de entrada do produto era de 538 mil quilos por dia. Mas, na semana passada, caiu para aproximadamente 2 mil. Apenas 40% do volume tradicional em relação aos últimos três anos, o que elevou ainda mais o preço do tomate nesta semana. Está muito caro, R$ 7,00, R$ 9,00, tem até de R$ 9,00, né? No mercado está caro, mas, porém, na feira está preço bom. Está mais acessível? Bem mais acessível. É um absurdo. Eu não compro. Eu boto outras coisas para substituir. De acordo com os atacadistas, a normalização da oferta do vilão da vez deve acontecer nos próximos dias, com a chegada da nova safra. Isso vai se dar no final agora do mês de novembro. Até lá, a tendência é que dê uma normalizada no fornecimento do produto através da região sudeste, né? Provavelmente, nos próximos dias, já vai ser sensível uma redução de preço, mas a normalidade vai se dar plena agora a partir do início da nossa safra. O nosso mercado aqui, ele é bem específico, é oferta e procura, uma semana está caro, na outra. Então, assim, quando estiver muito caro, o povo tem que parar de comprar. Ele para de comprar porque daí ele normaliza. A questão de uma semana, duas semanas, o mercado, ele volta ao normal. É isso aí. O negócio é deixar para comprar quando baixar o preço. Meio-dia e doze, pelo horário de Brasília, eleições 2018 em pauta aqui no NTSUL. Júlio Mafuso comenta o resultado da eleição presidencial. Veja só. Olá, boa tarde. O Brasil elegeu, então, seu novo presidente, o presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, foi uma eleição um tanto atípica porque nós tivemos toda essa questão envolvendo a internet, as mídias sociais, a ausência do candidato Jair Bolsonaro nos debates em função do seu estado de saúde e depois em função de entender que não precisaria fazer esses debates com o seu oponente, Jair Bolsonaro, ele assume a presidência da República depois de um processo extremamente conturbado que nós tivemos, que foi o impeachment da presidente Dilma e a assunção de Michel Temer ao governo federal. Não se tem muito claro ainda quais são os propósitos de Jair Bolsonaro. O que a gente sabe, no entanto, é que ele pretende, de alguma forma, manter, pelo menos, o esteio daquilo que vinha sendo praticado por Michel Temer e por Henrique Meirelles, dentro do Ministério da Fazenda. O mais importante, no meu entendimento, nesse momento, é que a gente comece a ter um discurso mais conciliatório. Jair Bolsonaro precisa compreender que, muito embora ele tenha sido eleito, ele foi eleito por um contingente pequeno de eleitores. Porque esse número de 55%, ele é computado sem os votos brancos, sem os votos nulos e sem a abstenção. Ou seja, nós temos aí um contingente de possíveis eleitores, de quase 90 milhões de pessoas que não votaram em Jair Bolsonaro. Então, ele precisa compreender que ele não tem, efetivamente, aquela maioria que imagina ter dentro da sociedade. Ele precisa, sim, respeitar os direitos e respeitar essas pessoas que, porventura, não votaram nele. Uma nova eleição sempre nos traz esperança. É como o ano novo. Quando a gente começa o ano, a gente promete que vai fazer dieta, vai parar de beber, vai parar de fumar, vai caminhar, vai ir para a academia de ginástica, vai poupar mais, vai voltar a estudar. Mesma coisa quando nós elegemos um novo presidente. A gente tem uma nova esperança. A esperança que nós depositamos em Jair Bolsonaro é a esperança que se acabe com a corrupção no Brasil ou, pelo menos, se minimize ao máximo a questão da corrupção dentro da política brasileira. Agora, a gente precisa ter claro uma coisa. Não é só o combate à corrupção que vai resolver o problema do Brasil. Nós temos problemas que são urgentes e são necessários. Que o presidente, de alguma forma, venha a gerir e venha a propor soluções. Vamos aguardar os próximos dias que, a partir da montagem do seu gabinete, nós vamos ter uma percepção mais clara para onde Jair Bolsonaro pretende levar o Brasil. Falei e assino embaixo. Terça-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. A noite ocorrem pancadas de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 37 e 94%. Mínima de 16, máxima de 32 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens anublado com chuva no final da tarde. Noite ainda com chuva. Mínima de 21, máxima de 26 graus. Já na quinta-feira, o dia será anublado com chuva pela manhã. A noite ainda pode chover. As temperaturas variam entre 16 e 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá uma terça-feira de calor. Segundo a Metsu Meteorologia, o sol aparece com nuvens e a cobertura de nebulosidade aumenta da tarde para a noite em diversas regiões. Abaixe a pressão, instabiliza primeiro em pontos do oeste-sul até o fim do dia e começo da quarta-feira na maioria do território gaúcho. Chance de temporais isolados no oeste e noroeste. A temperatura agradável da manhã dá lugar ao sol no período da tarde e o calor predomina na maioria dos municípios gaúchos. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 31 graus. e em Santa Maria, na região central, 32. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28. O mês de outubro é dedicado a campanhas de prevenção ao câncer de mama. Nós temos abordado aqui frequentemente esse tema de extrema relevância. Ainda mais diante dos números apresentados pelo último relatório da Organização Mundial da Saúde. Serão registrados, até o final deste ano, 18 milhões de novos casos de cânceres no mundo. 9 milhões de pessoas devem morrer pela doença. No Brasil, da projeção de 550 mil novos casos de câncer, 15% são de mama e ovário. Apesar de o estilo de vida ser a principal causa dos cânceres, a hereditariedade de genes em mutação perpetua a doença passando de geração a geração e se tornando mais agressivo a cada novo diagnóstico. Você vai ver agora os desafios de quem vive à sombra desse problema e as formas de identificar essas mutações. para nós, assim, caiu como uma sentença de morte, na verdade. Eu estava muito triste porque dependendo do que desse eu ia ter que tirar minhas mamas. E aí veio outra batalha, fazer químio, perder cabelos, falar para a família. Este é o som que acompanha o tratamento de milhares de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Só no Brasil são mais de 86 mil casos por ano. A gente sempre falava, né, que tinha como se fosse uma maldição, né, porque a minha mãe faleceu com 46, a minha irmã com 39 anos, né. Aí o dia que eu fiz 50 anos eu falei, pronto, agora a maldição acabou, não é possível. Possível? Infelizmente sim. Após três gerações, Cleide foi a primeira mulher da família a completar 50 anos sem o diagnóstico do câncer. E para mim foi um choque muito grande porque eu estava atendendo e ela foi buscar o resultado. Ela foi buscar o resultado e ela chegou no balcão e eu falei para ela, e aí Cleonice? Ela deu câncer. Depois de perder a avó, a mãe e a irmã mais velha, todas levadas pelo câncer, atualmente a família lida com mais um diagnóstico. Levou dois anos para Cleonice ter coragem de investigar os nódulos que surgiram na mama direita. Ela já sabia porque a gente tem esse histórico familiar, a gente sabe, a mama dela estava todinha, a mama dela todinha é o tumor atualmente, porque ela não teve coragem de ir atrás de um tratamento porque não acreditava que existisse solução para o tratamento, nenhuma de nós acreditava. Porque eu sempre pus na minha cabeça assim, se eu descobrir que eu estou com câncer, eu não quero fazer quimioterapia nem mastectomia porque a minha mãe e a minha irmã mais velha morreram de câncer no seio, no seio direito e é onde eu estava. Então, quando eu soube, eu imaginei, vou morrer, eu não quero nem fazer nada. Mas aí eu lembrei que eu tenho dois filhos que ficaram muito tristes, que me amam muito, aí eu falei, eu não vou fazer por eles, não por mim. E se a alimentação não for a melhor? E se não tiver tempo para fazer exercícios físicos? E se o resultado do exame for positivo? As incertezas são, sem dúvida, as piores inimigas da descoberta do câncer de forma precoce. Quanto mais informações, mais segurança e também sucesso no tratamento da doença. Nos casos de padrões de câncer familiar, pode ser que a doença não seja desencadeada pelo estilo de vida, mas por uma mutação genética. A mutação do BRCA1 e 2 para mama e ovário. Se a pessoa tiver essa mutação, se ela herdar essa mutação, o que é muito raro ela ter essa mutação, mas se ela herdar essa mutação, existe uma grande chance que ela vá desenvolver câncer de mama ou ovário no decorrer da vida dela. As siglas BRCA1 e 2 vêm do termo inglês breast cancer, que significa câncer de mama. Essas são as duas principais mutações que podem ser encontradas na mama e ovário através de um mapeamento genético. quando a gente fala de testes genéticos e de história genética, a gente sempre procura saber o eredrograma familiar. O que é isso? O eredrograma familiar é como se a gente fosse estudar a árvore genealógica da nossa família. Então, para ver, tem eu, tem meu pai, tem minha mãe, meu avô por parte de pai, minha avó por parte de mãe e assim consecutivamente. Esse estudo dessa árvore genealógica é o eredrograma que a gente faz da nossa família para ver quem tem a mutação e quem não tem. E com esse eredrograma, então, a gente consegue ter uma visão geral da situação de cada família e ver, então, quem foi acometido e quem não foi pela mutação. Apesar da relevância, é importante lembrar que enquanto os fatores genéticos consomem 3% da fatia das causas prováveis para o desenvolvimento de novos cânceres, o estilo de vida é predominante, ocupando mais de 90% das causas para a doença, incluindo a saúde mental. Existe uma linha na psicologia e na medicina em si que é a psicosomática. Então, tudo que a gente vivencia no corpo afeta a mente e vice-versa. O ser humano é visto como um ser completo. É importante que a pessoa, mas não digo nem o paciente, mas que todos nós mudemos o nosso estilo de vida para um estilo de vida saudável. Não só durante o tratamento, mas se a pessoa não tem o hábito de praticar uma atividade física, não tem o hábito de se alimentar de uma forma saudável, não tem o hábito de dormir o número de horas o suficiente. Então, é importante que ela se conscientize disso, não por causa do câncer que ela teve, mas se conscientize disso para a vida. Você vai ver amanhã como o avanço da ciência tem sido um grande aliado na quebra desta corrente hereditária de câncer. E a seguir os detalhes da Festa dos Livros de Cachoeira do Sul está de novo na praça. A 34ª edição do evento começa com o prestígio do público e também com a apresentação de talentos locais. Há uma semana na fila por vaga em escolas de Cachoeira do Sul. Escola de Educação Infantil Rica Carvalho Bernardes a creche sagrada família. Desde quinta da semana passada, pais e responsáveis se disponibilizam a ficar acampados em frente da instituição tudo por uma vaga na educação infantil. Meio dia e 24 pelo horário de Brasília e depois do intervalo você vai ver também. O seu animal de estimação está com mau hálito? Esse é o tema do Vida Animal de hoje. O NT Sul já está de volta meio dia e 27 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando conosco em facebook.com barra tv cachoeira. Não se esqueça de curtir a nossa página. Um abraço aqui para o Márcio Bica, Nilton Fortes, Patrícia Fagundes, Paulo Roberto Chu e família lá de Gravataí, Luciana Machado Santos, Daniel Medeiros, ele está pedindo abraço aqui para os pais e para a família e um beijo para a namorada dele que é a Ana. Então, um beijo aí para a namorada do Daniel Medeiros, a Ana. Obrigada pelo carinho da mensagem aqui, viu Daniel? Miriam Santos também está conosco, Luciano Fortes, Ilse, Maria Alves, Marcos Vinícius dos Santos, Rosane Cassol. Obrigada a todos por deixar mensagem para a gente aqui, por compartilhar e curtir o nosso vídeo ao vivo de hoje que está transmitindo simultaneamente lá em facebook.com barra tv cachoeira. Você provavelmente já ouviu a expressão bafo de onça. E alguns cães também têm esse bafão, viu? E é duro de aguentar, não é mesmo? O mau hálito de um cão muitas vezes indica para o dono desse cão que existe um problema ou até uma doença. O bafo persistente pode indicar que o seu cão tem problemas digestivos ou na gengiva, como a gengivite, por exemplo. E deve ser examinado por um médico veterinário. Algumas recomendações de cuidados em casa também são importantes, viu? O médico veterinário Edson Salomão explica tudo para a gente. Veja só. Muitos proprietários de animais de estimação, principalmente cães e gatos, acham que é normal esse bafo, que chamam de bafo de onça, que tem na boca dos cães ou gatos em certas ocasiões. Isso não é normal. Todo mau hálito tem que ser investigado. Então, eu aconselho sempre que notar um mau hálito no seu animal de estimação, que a pessoa procure levar ao seu médico veterinário de confiança para ele fazer uma avaliação, que pode ser um problema às vezes bastante grave. Outras vezes, apenas uma escovação basta ou algum medicamento. Mas o mau hálito está relacionado com doenças nas gengivas, gengivites, problemas nos dentes e principalmente os tártaros. Os tártaros é uma coisa bastante comum em cães e eles são placas de bactérias que vão se formando nos dentes e chega um ponto que os dentes começam a ficarem frouxos e podem até cair. Então o médico veterinário tem que fazer um tratamento, uma intervenção e hoje nós temos até especialistas, dentistas veterinários. Mas a maioria para fazer um tratamento de limpeza de tarta, a maioria das clínicas fazem sem problema nenhum. Não precisa ser especialista às vezes para esse procedimento. Então o mau hálito é uma coisa bem frequente e que nos gatos também acontece. Até porque tem problemas também mais distantes. Além da boca, nós temos o sistema respiratório e o sistema digestivo que podem terem problemas e que passam a originar esse odor que pode ser até característico de alguma determinada doença. Por exemplo, problemas digestivos, problemas de às vezes uma pneumonia começa a secreção de pus e também dão o mau hálito. Além também de que os dentes são fundamentais manterem muito limpos. Sei que não é fácil. Escovar o dente de um cão não é muito fácil. A não ser que tu comece desde o início. Quando pegou o cachorrinho começa a ensinar ele a aceitar a escovação. A pessoa também tem que depois dar um agrado para que o animal saiba que quando vai escovar os dentes ele vai receber uma recompensa e com isso ele pode ser bastante tranquilo. Mas pegar de saída um cão que nunca escovou os dentes ou um gato pior ainda o gato vai ficar assustado e vai até arranhar a pessoa. Existem medicamentos para prevenir esses problemas dentários. Além da pasta tem gotinhas que se colocam na boca que matam as bactérias tem gel tem espumas que colocam spray na boca e ele para com esse mau hálito temporariamente e agora nós temos também uma solução que a gente coloca na água de beber. Cada vez que o animal vai tomar água ele vai ingerir uma substância que é feita exclusivamente para isso sem problema nenhum é para combater essas bactérias que estão na boca. Então pessoal vamos prestar atenção não é comum os animais terem mau hálito se o animal tem mau hálito constante procure seu médico veterinário de confiança e ele vai achar uma solução. Até a próxima. Meio dia e 33 pelo horário de Brasília vamos falar de educação agora em época de inscrições e matrículas nas escolas a formação de filas é comum aqui em Cachoeira do Sul as inscrições para educação infantil só começam na próxima quinta dia 1º de novembro mas desde sexta-feira passada já tem gente literalmente acampada em frente a duas escolas na tentativa de garantir uma vaga isso porque o critério dessas escolas é a ordem de chegada. Desde sexta-feira um verdadeiro acampamento se formou em frente à escola de educação infantil Rica Carvalho Bernardes na rua Marcílio Dias até a tarde de segunda-feira 34 pessoas guardavam lugar na fila de espera pelo início das inscrições para uma vaga na educação infantil que vai acontecer somente na próxima quinta-feira pelo estatuto da instituição o período de inscrições começa impreterivelmente na quinta-feira dia 1º de novembro a partir das 8 horas da manhã não antes disso e o critério principal para garantir de uma vaga aqui na escola na Sagrada Família é a ordem de chegada por isso o pessoal se antecipa tanto e por isso a origem deste acampamento o Marcelo foi o primeiro a chegar para garantir vaga para o filho de um amigo ele recebe 50 reais por dia aqui todos compartilham pacificamente o espaço da calçada com barracas e alguns pertences que tornam a estadia menos penosa o Alisson também chegou quinta e é contratado é complicado ficar durante o dia todo aqui um pouco mesmo ao dia a noite o calor e aí a noite mesmo um pouquinho melhor eu trabalho com um amigo meu da pete que mora na vento ele fica aí só de noite você está guardando vaga para ele? aham o senhor tem? 70 anos 70? aham não é fácil ficar o dia todo aqui é? é complicado e como é que é ficar o dia todo aqui? não, aguentando né eu sou pau ferro né a cada ano são disponibilizadas em torno de 35 vagas na instituição que junto a outras duas possuem uma mantenedora é conveniada com o município mas possui vagas particulares ao acessível custo médio mensal de 150 reais localização e qualidade no ensino também são quesitos que pais e responsáveis somam para justificar o sacrifício voluntário de uma semana na fila de espera para uma vaga na educação infantil a gente acha a escola muito boa e vamos vamos colocar as crianças aí né mais de confiança vamos disputar uma vaga aí vai valer a pena todo esse esforço? vai vai valer claro paga compensa depois eu gostei dessa creche porque é toda monitorada é toda gradeada não é qualquer pessoa que entra agora estão fazendo mais melhoria para as crianças né então quero procurar um serviço deixar numa creche que eu não tenha que me preocupar com nada que ele vai estar bem cuidado muito boa a escola sim bem recomendada vai valer a pena o esforço? com certeza a diretora da escola afirma que não interfere mas disponibiliza banheiro para os acampados as filas antecipadas sempre acontecem ela segue aconselhamento do Ministério Público de seguir o estatuto da escola onde a ordem de chegada é o critério que prevalece para obtenção de vaga e a princípio isso não deve mudar e ela nos passou o seguinte a gente tem que seguir o estatuto o que está no estatuto é o primeiro dia útil de novembro no horário determinado para abrir a escola antes disso qualquer ato de acolher esse pessoal poderia ser visto por alguém que não conseguir a vaga de repente como favorecimento a alguém então a gente busca de verdade atender o que está no nosso estatuto ainda que menor outro acampamento também surgiu em frente a escola de educação infantil padre Renato Tonon a casa da criança Santo Antônio aqui também o critério de vaga é a ordem de chegada uma fila com senhas foi organizada de quinta até segunda eram 17 durante o dia eles conversam leem improvisam lanches e à noite tem acesso à área coberta da escola para pernoitarem para garantir a vaga muitos revezamentos acontecem tem sido sempre rodízio das sete da manhã às dezenove horas e depois e das sete da noite às sete da manhã esse aqui é o Kaique e essa aqui é a Gabriela a mãe do Kaique ano passado a Gabriela estava nessa fila tentando uma vaga para ele conseguiu Gabriela? consegui consegui eu posei de um dia para o outro e consegui a vaga e esse ano? esse ano eu não estou para mim estou para uma outra pessoa no caso aí a pessoa me paga eu fico aqui até quinta-feira de manhã e quinta-feira a pessoa vem para a fila e aí faz a inscrição no caso como é que é ficar o dia inteiro aqui? é cansativo mas quando a gente precisa o que se vai fazer? uns dois anos para cá tem acontecido fila mas o dia anterior ao dia primeiro de novembro que é o dia que inicia as inscrições para o ano seguinte esse ano que para nossa surpresa começou quase que uma semana antes do prazo de início das inscrições para 2019 para o ano de 2019 2020 nós não teremos filas com certeza porque nós teremos critérios para a inscrição vai ser diferente vai ser diferente porque é meio desumano eu acho que assim quem pode pagar paga para os pais ficarem as pessoas que ficam aí a noite nós abrimos o portão eles ficam aqui nessa área coberta a gente põe um guarda tem um guarda que vai levá-los até o banheiro mas mesmo assim durante o dia eles tem que ficar ali fora a gente acha meio desumano isso né e ano que vem então nós vamos fazer alguns critérios que também vão ser por hora de inscrição mas com critérios pré-estabelecidos já na terceira conveniada a escola metodista de educação infantil Ema de Ben Garcia no bairro Barcelos não há fila a diretora Eliane Polmo informou que durante o ano mantém inscrições abertas e no período oficial de 6 a 19 de novembro os interessados apenas confirmam o interesse como critério para ocupar as vagas existentes é considerado a maioridade das crianças dentro da faixa etária a ordem de inscrição é um fator secundário 16 projetos integram a primeira mostra pedagógica do Colégio Totem os 250 alunos foram os pioneiros em Cachoeira do Sul do programa A União Faz a Vida toda a comunidade pode prestigiar a exposição que encerra na tarde de hoje O saguão principal do Colégio Totem de Cachoeira do Sul reúne alguns dos 16 projetos dos 250 alunos da educação infantil até o ensino fundamental É bem legal a gente pega o dado e daí vai parar no número e a gente tem que pular os números que deu ali no dado E o que aprende jogando ele? A gente aprende os números e como as minhas se protegem na terra esse alimento e vivem Ela e o Pedro Henrique de 5 anos adoraram o projeto Minhocano A assessora pedagógica do programa A União Faz a Vida contou da satisfação do colégio ser o pioneiro no município Você está vendo aqui nessa mostra que nós temos alguns projetos que trabalham com os animais Mas como se chegou aos animais? O professor definiu? Não Os alunos saíram para uma expedição e em determinado lugar eles identificaram alguns animais e tiveram mais curiosidades sobre um ou sobre o outro E é muito significativo quando a gente escuta desse aluno o quanto ele aprendeu E mais ainda quando a gente ouve do professor que ele pôde trabalhar tudo o que ele tinha que trabalhar a partir das curiosidades dos alunos E é importante lembrar que neste município aqui, Cachoeira do Sul o colégio Totem está sendo pioneiro Então esta é a primeira amostra do programa União Faz a Vida em Cachoeira do Sul Nós estamos muito felizes com os resultados que esse programa trouxe para o município A Alice apresentou um pouco do que viu na Universidade Luterana do Brasil Eu fiz uma que estava lá e daí eu trouxe a Helena e o Enzo que eu tenho muito tempo eles Há quanto tempo? Mais ou menos há cinco anos desde o primeiro ano Diversos materiais que iriam para o lixo viraram tartarugas O grupo fez diversas perguntas um jogo para aprender e ensinar as características da espécie Foi difícil responder? Não, agora que a gente já sabe mas antes de pesquisar sim estava bem difícil Para o Henrique desenvolver o trabalho foi bacana por um motivo Porque a gente trabalhou em grupo Música Música E a equipe do Colégio Totem Mandou um recadinho para você que nos assiste Os 250 alunos que organizaram essa primeira mostra pedagógica Esperam toda a comunidade na tarde de hoje para visitar os trabalhos É de graça, viu gente? E bom para exercitar o cérebro como aquele jogo que vimos no início da reportagem Fica aqui então o convite para você O Colégio Totem de Cachoeira do Sul fica na Avenida Presidente Vargas, número 1953 A mostra vai até as 5 horas da tarde de hoje E até domingo a Praça José Bonifácio no centro de Cachoeira do Sul É palco de livros e de muitas atividades culturais A abertura oficial da 34ª edição da Feira do Livro de Cachoeira do Sul Foi ontem à noite e teve como marca maior a presença de talentos locais Que proporcionaram um lindo espetáculo cultural Nossa equipe acompanhou, veja só Momentos antes da abertura da 34ª feira do Livro de Cachoeira do Sul Um panorama de expectativa pairava no ar O patrono Sérgio Almeida, apostos com o novo livro em mãos As bancas preparadas e recheadas de livros Com temas e preços para todos os gostos e bolsos Nove livreiros só aguardando o início do evento para começar as vendas Até porque os primeiros clientes já estavam no entorno E para quem coordena todo o evento, a expectativa era ainda maior Nós temos uma participação muito grande dos nossos livreiros Nós temos muitas novidades com esse projeto de leitores voluntários Que farão essas leituras voluntariamente a grupos A lugares onde estiverem uma concentração de pessoas aqui na praça A nossa expectativa é só de sucesso Nós teremos um grupo de teatro na quinta-feira que vem de Santa Maria Nós teremos as oficinas de música no final de semana Que é o segundo encontro este ano Nós vamos ter também uma projeção de cinema Contando a vida, um documentário de Matheus Schmidt Teremos a participação da Rosane no hall Contando, enfatizando a obra da nossa escritora Célia Maria Maciel E entre tantas outras atividades Hoje é a 34ª edição da Feira do Livro Pela afluência da população aqui em Cachoeira do Sul Num dia de semana, 7 horas da noite Nós temos o prazer de apresentar novamente às cachoeirenses Um evento fantástico Foi muito bem coordenado pelo Departamento de Cultura Temos a certeza absoluta de que todos que vierem Além de terem um encontro com o livro Também vão se satisfazer com a programação cultural que foi armada O radialista João Ferreira comandou o cerimonial de abertura do evento O grande público que lotou ou não Assistiu uma abertura marcada inicialmente pela comunicação inclusiva Tudo o que era falado no palco A professora Claudete Tavares traduzia para Libras A linguagem dos sinais Até mesmo o hino nacional brasileiro O desfile de shows começou com o grupo vocal e a orquestra estudantil do Instituto João Neves da Fontoura Orquestrados pelo professor Ezequiel da Rosa Uma plateia atenta e encantada assistiu e aplaudiu E o meu sentido confundido e iluminado E o sol e o arado Quando viu você Quando viu você E a tarde intensa Jornal do feriado Esperando a morte chegar e trazer você Você chegou A gira girou Essa galéia A Música A Música A Música A Música A Música Amém. O grupo de percussão Batucaí, formado por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, além de encantar, também emocionou pela qualidade do espetáculo, animação dos integrantes e precisão sonora. Sob comando do professor Gringo Brasil, o Batucaí se revelou e provou que para a arte não há limites. Quem viu e ouviu não conseguiu pensar diferente. Foi só curtir e se deixar contagiar pelo ritmo. A CIDADE NO BRASIL Mas não foi apenas isso. A abertura da Feira do Livro também contemplou a plateia com a serenidade de um momento poético. A professora Rosane Rezin também encantou com a intervenção cultural A Senhora Verdade e A Dona História. Somente a dona história, todo mundo sabe, teria tanta beleza. E somente a história poderia estar tão maquiada, tão enfeitada. Que show! E ainda tem mais sobre a Feira do Livro. Mas antes deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está mandando mensagem no nosso WhatsApp e também no nosso Face. João Pérez de Cachoeira do Sul, manda um oi para mim. Então tá, tá mandado um oi aí. Uma boa tarde para você, João Pérez. Fernando Saraiva de Fortaleza, no Ceará. Um abraço grande para você. Obrigada pelo carinho da companhia, pelas mensagens. Alex Almança, aqui de Cachoeira do Sul, elogiando o nosso jornalismo aqui. Muito obrigada pelo carinho, viu? É muito bom receber esse retorno de vocês. Um Robert de Salvador, na Bahia. Como eu falo sempre para vocês aqui, o NT Sul é gerado aqui em Cachoeira do Sul, é produzido por uma equipe de jornalistas aqui em Cachoeira do Sul. Mas vai para 200 cidades no Brasil e pelo Facebook vai para o mundo todo, né? Então deixa eu mandar aqui, porque o Robert lá de Salvador, na Bahia, ele pediu um abraço para a filhinha dele, a Ana Luíza, de 1 mês e 13 dias. Pena que vocês não podem ver, ele mandou a foto para mim aqui, coisa mais querida, viu? Um abraço então para a guriazinha Ana Luíza e também para a Larissa, que é esposa do Robert lá de Salvador, na Bahia. Um abraço para todos vocês, obrigada pelo carinho. Sempre que mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp, mande nome, sobrenome, de onde você é, para que a gente possa registrar aqui direitinho e interagir com você, viu? O Josué acabou de mandar uma mensagem para a gente aqui também. Obrigada pelo carinho, Josué. Deixa eu ver quem mais. Emerson de Salvador. Manda um abraço para o pastor Wilson Lagos, acho que é isso, Wilson Lagos. Então um abraço aí para o pastor do Emerson lá de Salvador, viu? Tem gente interagindo conosco também pelo nosso Face, a nossa página no Face. Você já curtiu a nossa página? Facebook.com.br TV Cachoeira. Sapinho Carvalho, manda um abraço para a galera da Coab. Sou de Cachoeira do Sul, estou assistindo. Está muito show. Obrigada então pela companhia. Então um abraço aí para o pessoal da Coab. É o Sapinho Carvalho que mandou aqui para o pessoal. Andréia Estramar Carneiro também está conosco. Daniel Potin, o Paulo Roberto Chu, a Angélica, a Grace, toda a família lá de gravata aí. Um abraço grande para vocês. E a Carmen Moraes também está mandando mensagem para a gente aqui em facebook.com.br TV Cachoeira. Livro novo, dedicação e presença em tempo integral. Esses são os propósitos assumidos pelo patrono da 34ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul. O escritor e palestrante Sérgio Almeida. Ele conversou com nossa equipe. Veja só. Esta edição da Feira do Livro conta com um patrono muito especial. Ele é caçapavano de nascimento, cachoeirense de coração e também cachoeirense honorário, reconhecido pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Sérgio Almeida, que chegou à Cachoeira na noite de segunda-feira, para a abertura da feira, conversa um pouquinho com a gente. Sérgio, a tua emoção maior de ser o patrono desta feira, da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Lena, é indiscutível, né? Porque, na verdade, é algo que eu sempre sonhei em colaborar com a cidade e foi um meio que Deus usou através da escrita e através também das palestras, né? Então, ser hoje convidado para patrono da 34ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul é algo indescritível. Nesta feira, tu também aproveita e já lança livros, né? Livros, na verdade. Vai lançar O Homem que Plantou Árvores, que é a última cria, pode-se dizer. Para sim, né? E também resgatar lançamentos anteriores. É, são cinco livros lançados, né? Eu tenho aqui na Feira Sucesso, Viver na Contramão do Mundo, que é um livro já bastante conhecido, é um meio nacional. O Esquisito da Praça da Caixa d'Água, que bombou o ano passado, né? A gente está lançando ele oficialmente hoje. E esse livro aqui, O Homem que Plantou Árvores, que é um livro que estava na minha cabeça já há um bom tempo e eu estava esperando um momento como esse para poder lançá-lo. Ele trata-se do meio ambiente, é um caos que acontece dentro de um reino chamado Cachoeirópolis e que o Homem que Plantou Árvores, que todos conhecem nessa cidade, que vai ficar escrito aí no coraçãozinho de todos os jovens, conseguiu salvar a cidade através daquele trabalho que ele fez a longo prazo, progressivamente, né? E não de forma imediatista. Homenagem direta aí ao nosso preservacionista maior, a Cidu Vitec. Com certeza, o Teteco, né? A gente que era criança, na época, chamava ele de Teteco, o Dr. Vitec, que é da nossa família praticamente, né? O Henrique está aqui, que é o príncipe, né? Dentro do livro. E os personagens aqui, muito engraçados, né? Que eu sempre utilizo, né? Pessoas como o Palito Cruz, que está aqui no livro. O Garça, né? Que ele é o rei do reino, né? Então, se tiver um Garça como rei do reino, realmente tem uma chance danada de ser um caos, né? De entrar um caos, né? E aí tem o Cabo Toco, também, né? No livro. Tem o Dr. Edson Salomão, que é o amigo dos animais. Ficou muito engraçado o livro, de uma forma bem legal. Todo mundo que já leu, achou fantástico. Eu não li ainda, mas vou lê-lo. É mesmo? É. Não tenho nem o meu exemplar. Esse aqui é do Henrique. Tá bom. Me conta uma coisa. Durante a Feira do Livro, tu fica só na abertura, participa só da abertura, ou tu vai, durante a semana, vai estar por aí? Não. Todas as feiras do livro que eu tive o privilégio, são quatro colégios aqui de Cachoeira e a cidade de São Sepé, eu tiro a agenda da semana toda pra ficar aqui. Eu vou estar à disposição do público aqui na maior parte do tempo, alguns colégios que queiram que eu os visite. Eu quero dar um exemplar dos dois livros infantis pra todas as bibliotecas de colégios da cidade, pra que as crianças possam aproveitar. Tem muita gente que não tem condições de 10 reais comprar um livrinho, mas o importante é que eu faça isso com amor pra que eu possa beneficiar o máximo de gente possível através da minha obra. Então, eu vou estar aqui até sábado, eu vou embora domingo, eu tirei a semana toda pros cachoeirenses. Sérgio, mais uma vez parabéns pela patronagem dessa nossa feira aí, pela disponibilidade de ficar durante a semana aqui em Cachoeira, com certeza voltaremos a conversar contigo mais uma vez, tá bom? Pô, fico muito feliz e eu sempre digo, né, melhor que ter nascido em Cachoeira é ter vivido aqui em Cachoeira do Sul, é maravilhoso. É isso aí, o NTSUL fica por aqui, obrigada pela sua companhia, pelas mensagens no Face, no WhatsApp, uma ótima tarde pra você, amanhã, no meio-dia, eu estarei por aqui, conto, é claro, com a sua companhia. Até lá, boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho